Você sabe que enquanto eu estava ouvindo o álbum e lendo o release dele, eu achei tão bonito que você chamou a terra de paraíso, que muitas vezes a gente fica querendo chegar nesse paraíso enquanto a gente já está nele e não se dá conta muitas vezes e passa por essas questões que a gente está passando por responsabilidade da gente. Você acha que a gente vai passar a ter em algum momento essa consciência ambiental, cuidar mais desse planeta que nos recebe tão bem? E uma outra coisa que eu achei bonito que você disse é que às vezes, não, sempre que a gente sai de férias e vai a um lugar, a gente fala, nossa, mas isso aqui é o paraíso. Você cita isso. Sim, de uma maneira inconsciente, a gente entendeu que isso aqui é um paraíso, porque é tão bonito esse planeta, mas realmente do ponto de vista prático, do dia a dia e de como os governos agem, a maioria deles, e como as empresas agem, só precisa ter uma informação, para todos nós termos essa informação. depois da Rio 92, que foi o primeiro grande encontro a favor do clima, para que os governos, as empresas parassem de emitir tanto gás carbônico, etc. Da Rio 92 até hoje, é o período que a humanidade mais emitiu gás carbônico. Ou seja, era de se esperar que após a Rio 92 e após vários encontros pelo clima, nós reduzíssemos essa carga. E o contrário, é a época da humanidade que mais aumentou. Então, do ponto de vista prático, ninguém está fazendo nada, mas eu acho que, por bem ou por mal, a gente vai ter que aprender, porque a Covid, para mim, é apenas uma primeira mensagem da natureza, que de uma maneira muito inteligente faz esse equilíbrio, em relação a todas as espécies, e árvores, e plantas. Foi a primeira mensagem diretamente para nós, porque nenhum gato, nenhum cachorro, nenhum passarinho pegou Covid, só os seres humanos, né? Então, foi uma mensagem direta. E outras mensagens piores vão vir. Então, ou a gente vai aprender de uma maneira legal, ou a gente vai aprender de uma maneira terrível, né? A gente tem visto a quantidade de enchentes toda hora. Você viu o que aconteceu recentemente no litoral norte. Além de ser um descaso do governo, é também uma coisa inédita. Nunca tinha chovido tantos litros de água, em um curto espaço de tempo, na história desse lugar. Porque, realmente, as coisas estão transformando. Isso vai acontecer de novo, vai acontecer cada vez mais. Então, ou a gente realmente muda nossa maneira de se relacionar com esse planeta, ou, provavelmente, nós seremos eliminados dele, né? Esse vai ser o balanço que o planeta vai fazer. Ele vai dizer, olha, essa espécie está destituando, já mandamos várias mensagens, então, infelizmente, ela vai ter que sair e continuar o resto. Bom, enquanto eu ouvia o disco, eu vinha para cá também, né? E aí, eu não sei se recentemente você esteve aqui em São Paulo, mas a quantidade de empreendimento que a cidade... Assim, a gente vive numa cidade aqui em construção, mas umas construções absurdas, assim, absurdas. E aí é isso, a gente fica pensando, né? Fala, onde vai dar tudo isso? Porque essas enchentes, por exemplo, né? Esse descaso das empresas, do governo, os caras sobem em prédio em todo lugar. É uma coisa que você fala, onde que a gente vai parar? Carro que não acaba mais, né? Sim, sim. Esse progresso é uma grande ilusão, né? Todo esse progresso aí é uma grande ilusão. E, na verdade, ele favorece poucas pessoas. E mesmo se você pensasse uma pessoa rica, milionária, que mora em Janópolis, em São Paulo, a grande vida dela é o quê? Abrir a janela do quarto e andar para a parede de um outro prédio? Nossa, isso é uma grande qualidade de vida? Ela tem que pegar um carro e ficar horas num trânsito, sabe? Com o carro dela que custou 100 mil reais? Isso é qualidade de vida? Então, realmente, a gente começa a repensar esse modelo aí que todo mundo achou que era o progresso. Na verdade, ele só tem que trazer destruição. Embaixo da cidade de São Paulo, existe 3 mil quilômetros de rio sóterrado. 3 mil quilômetros de rios. Então, não é à toa que quando chove toda hora alaga São Paulo. Vai alagar cada vez mais. Tem um monte de rio aí embaixo. Entendeu? E é isso. Como você falou, toda hora sobra um prédio novo e derruba uma árvore. E aí, enfim, tudo que a gente já sabe. Como cidadãos, eu acho que a coisa mais eficaz, além de cada um fazer, reciclar seu lixo, tentar usar menos água, cada um fazer o seu papel ali como cidadão, acho que a coisa mais eficiente realmente, se a gente quiser mudar esse cenário, é votar em candidatos que tenham compromisso com isso. Essa é a maneira realmente mais eficaz. É botar a caneta na mão de governadores, de vereadores, de deputados, de senadores, de presidências, que tenham compromisso com isso. e aí, e aí, e aí, O que é isso?